Oi gente, eu sou o Roberto, você está no canal do Rusgeek e bem-vindos ao meu novo diário de escrita. Desde o último vídeo as pessoas têm me cobrado aqui nos comentários do canal, então eu decidi gravar um novo diário de escrita para contar para vocês os progressos que eu fiz na escrita do segundo romance da minha teologia, além, é claro, em torno dos beta readers. Bom, no meu último diário, que foi em março, que já faz bastante tempo, eu disse que a escrita do segundo livro já estava bem adiantada. Bom, fico feliz em dizer que ele já está escrito e já faz um bom tempo que ele está escrito, mas nos últimos meses eu estive focando os meus esforços em outras atividades, de modo que o livro 1 e o livro 2 não entrarem em conflito, como eu temia. Mas não se preocupe que eu não esqueci de nenhum dos dois e há umas duas semanas eu comecei a reescrever o segundo livro. Eu fiz algumas mudanças de metodologia nesse segundo livro. No primeiro romance eu escrevi as duas narrativas, a que se passava no século XXI e a que se passava no século XIX, separadamente, revisei e reescrevi tudo separadamente e depois juntei tudo num arquivo só. Neste segundo livro eu não fiz isso. E por quê? Porque não havia necessidade, não havia necessidade de escrever duas histórias com contextualizações diferentes e pesquisas diferentes, então de um certo modo escrever o livro 2 foi mais fácil do que escrever o livro 1. Em termos de tamanho, as mudanças foram um pouquinho mais significativas. O primeiro livro ficou com mais ou menos 160 mil palavras, enquanto o segundo ficou com 110 mil. O primeiro livro teve mais ou menos 420 páginas de Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5, enquanto o segundo livro com as mesmas especificações ficou com mais ou menos umas 340 páginas, o que era o que eu achava que seria mesmo. Os capítulos do segundo livro são menores do que os do primeiro, mas isso não foi calculado. Isso aconteceu simplesmente porque a segunda história tem um ritmo e uma dinâmica diferentes da primeira, o que eu acho bom. A história é uma coisa viva, ela muda, ela se desenvolve. E se Deus quiser, eu também estou aprendendo a escrever de uma forma mais fluida, a encadear melhor as sequências do livro, a deixar a escrita mais fácil. Tirando isso, eu escrevi mais ou menos do mesmo jeito que da outra vez. Eu escrevi de forma linear, seguindo meu outline, um arquivo por capítulo e depois eu juntei tudo num arquivo só. Agora eu estou reescrevendo, tentando resolver os problemas que eu já identifiquei de estrutura, desenvolvimento de personagens, coerência interna e outras coisas que eu achei que faltaram ou que eu preciso cortar, antes de mandar para a Gabi e a Gabi me dar seu feedback. E por falar em feedback, olha só que legal, os beta readers finalmente me responderam! Tudo bem que faz um tempo já que eles me responderam, mas isso ainda é motivo para comemoração, tá? E a recepção deles foi invariavelmente positiva. Todos eles gostaram do livro, todos eles leriam a continuação e todos eles recomendariam-no para outras pessoas. E aí! Essa foi a melhor notícia que eu podia ter recebido, porque significa que meu livro está bom bastante para ser enviado para editoras e ele não está tão amador assim quanto eu temia. É lógico que isso não significa que ele está pronto para ser publicado. Isso ainda vai demandar um longo, gigantesco e intenso processo de reescrita e revisão que, se Deus quiser, vai ser feito com um editor do meu lado que vai me ajudar. Mas significa que é um projeto que vale a pena continuar em frente e que eu não preciso reescrever tudo do zero ou, pior, desistir dessa coisa de escrever para sempre. Nos apontamentos específicos dos beta readers, alguns eu pude aproveitar, outros não. Isso era esperado, porque, né? As pessoas são diferentes, elas têm gostos diferentes e elas apontaram coisas diferentes. Tipo, bem diferentes. E aí foi necessário ter esse discernimento de saber o que poderia me ajudar a contar a minha história melhor e o que não poderia, mas também foi necessário um esforço para ouvir as opiniões dos outros. Não apenas essa devolutiva dos betas vai me ajudar a melhorar certos elementos da história, como ela serviu também como treino para uma futura conversa com um editor. Se eu quiser que este livro seja publicado por um editor, eu vou ter que ouvir os apontamentos do profissional que estará trabalhando no meu texto e também saber discernir o que vai poder me ajudar um livro que não vai. O que mais posso dizer para vocês sobre esse tempo que se passou? Bom, posso dizer que estou mais tranquilo com relação ao meu material do que antes, que eu finalmente percebi que eu tenho um livro em minhas mãos e que esse é um livro que vale a pena ser lido. Meu plano para os próximos meses é continuar com o meu trabalho de reescrita do segundo livro, de modo que eu terei dois manuscritos praticamente prontos para enviar. Esse vai ser um processo igualmente longo e doloroso, cheio de curvas cegas e aprendizados, mas eu espero que no final do caminho, com um pouco de sorte e muito esforço, eu possa olhar para trás e ver o que valeu a pena. Com relação à minha busca por uma editora, o que eu posso dizer? Não muito, na verdade eu não fechei com nenhuma, já recebi não de várias, mas continuo a minha busca, desta vez com um pouco mais de confiança. E assim que eu tiver fechado, prometo um vídeo aqui para vocês. Agora o momento de jabá. Nesse final de semana, dia 1º de julho, sábado, acontecerá uma oficina de escrita criativa ministrada por um amigo meu chamado Luiz Gaspar. Essa oficina tem um custo individual de R$120,00 e ela acontecerá aqui na Avenida Pompeia, em São Paulo, obviamente, das 9h da manhã a meio-dia e meia. Informações completas você encontra no link no box de descrição do vídeo. Espero que vocês gostem e talvez eu veja vocês lá. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem suas dúvidas, comentários e sugestões aqui embaixo. Vou deixar dois vídeos para vocês assistirem, caso vocês queiram. Se inscrevam no canal, caso não sejam inscritos. Deixem seu joinha, cliquem no sininho para não perderem nossas notificações. E até a próxima. Tchau, tchau!